Olá, eu já falei aqui com vocês em um outro vídeo de como as nove sapatilhas Joy e Alegria da sua dança são incrivelmente adaptáveis a muitos tipos de pés. Porém, tem situações em que a bailarina tem um pé muito diferente do padrão. Ela pode ter um pé egípcio com o primeiro dedo muito maior do que é o padrão. Então, nesses casos, essas sapatilhas incorporam acessórios que a bailarina poderá usar para adaptar melhor o seu pé à sapatilha. Vamos entender como isso funciona. Aqui na minha mão, vamos fazer de conta que isso aqui é o formato da sapatilha. E nessa mão é o pé. Repara que um pé quadrado, ao entrar, ele vai bater as bordas dele e vai criar pontos de pressão que vão incomodar. O que ela faz? Ela usa os niveladores de dedos, que são como dedeira para os dedos dos pés, porém construídos, feitos para atender as necessidades dos pés das bailarinas. E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o comprimento dos dedos e, olha, os dedos passam a tocar todo o fundo da sapatilha, distribuindo a pressão dos pés da bailarina no interior da sapatilha. E isso vai gerar conforto. E você pode usar também para outros tipos de pés. Se você quiser saber mais sobre o uso dos niveladores, faça uma visita no site que aparece aqui na tela e você vai descobrir novas formas de usar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.